Vamos pensar juntas? Não somos as piores mães do mundo. Em alguns momentos a gente realmente se sente assim. A gente sente que a gente não tá sendo o suficiente pros nossos filhos. Mas os nossos filhos amam a gente e tudo que a gente pode dar é amor. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lívia Lamblé Hedley e sejam bem-vindos ao meu canal. Já vou avisando a vocês que a minha make provavelmente tá super cagada. Porque eu tô com alergia, meu olho tá aqui super lacrimejando toda hora. Então se tiver cagado, se tiver borrado, já fica de aviso, tá bom? Eu fiz essa make e tava ótima e de repente ela começou a borrar toda, enfim. Bad make day. Bom gente, mas hoje eu quero falar sobre se sentir a pior mãe do mundo. Estamos aí com o dia das mães chegando, né? Vai ser domingo agora, aqui nos Estados Unidos também se comemora o dia das mães. No mesmo dia que se comemora no Brasil, no dia dos pais é diferente. Mas enfim, o dia das mães tá chegando. Então eu quero falar um pouco sobre a sensação de ser mãe. Como que a gente se cobra muito. Como que a maternidade cobra da gente, das mulheres em geral. Então se você já gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Se inscreve aqui nas redes sociais que sempre tem novidade, principalmente no Instagram. Dá aquele like que isso ajuda muito na divulgação do canal. E compartilha, compartilha, compartilha e vamos embora pro vídeo. Eu tô fazendo esse vídeo porque outro dia eu tava me sentindo a pior mãe do mundo. Eu tava me sentindo muito incapaz. Tava sentindo que eu não dava atenção suficiente pra minha filha. Tava sentindo que ela tava super entediada, que não queria fazer nada. Tava me sentindo aquela mãe super omissa, que não brinca com o filho, que não ouve o filho, que não dá atenção. Mas a verdade é que eu não sou assim. A verdade é que era um dia ruim e eu tava me sentindo mal, eu não sei porquê. Nós mães nos cobramos muito. Nós mães queremos sempre a perfeição pros nossos filhos. Queremos que os filhos tenham tudo do bom e do melhor. E naquele dia eu não tava sentindo que eu tava dando isso. O que que acontece, gente? Eu sou uma pessoa que vocês sabem que eu tenho um transtorno depressivo ansioso. Então muitas vezes eu tenho altos e baixos. Um desses baixos eu tava me sentindo muito mal. Muitas vezes eu tô com muito sono durante a tarde. E eu não consigo dar à Lúcia, principalmente quando tá frio ou quando tá chuvoso o tempo, aquela atenção que eu gostaria de dar. Parar com ela, fazer recorte, fazer desenho, ir brincar de tudo. Nem sempre eu consigo parar pra fazer isso. Até porque eu sou mãe em tempo integral. Eu fico aqui em casa o tempo inteiro. Vocês sabem que eu não dirijo, não saio muito de casa. Então eu fico aqui com ela o tempo inteiro. A gente não tem quase distância uma da outra. E eu sei que pra muitas mães isso é um sonho. E eu sei que eu sou privilegiada. Só que ao mesmo tempo é muito desgastante. Não no sentido da relação de nós duas. Porque eu acho que nós duas somos extremamente próximos. Mas às vezes é tão difícil você conviver o tempo inteiro com uma pessoa. Por mais que eu ame a minha filha, eu amo a minha filha mais do que tudo. Mas é muito difícil eu conseguir ter energia pra fazer tudo aquilo que eu quero fazer. Aí as pessoas falam, ah, larga a casa. Não faz as coisas em casa e vai dar atenção a ela. Eu faço isso. Eu dou muita atenção a ela. Muitas vezes a gente senta no sofá e fica vendo televisão juntas. A gente canta juntas. Eu pego flauta pra tocar com ela. Eu hoje eu sentei com ela pra gente desenhar. Só que nem sempre isso é possível. Nem sempre eu tô com essa energia toda, esse pique todo pra fazer isso. Às vezes eu quero simplesmente deitar depois do almoço e dormir. Mas eu não tenho essa opção. Até porque muitas e muitas e muitas vezes eu fico editando vídeo até tarde. Muitas vezes eu fico vendo televisão até tarde. Porque é o único tempo que eu tenho pra mim. A televisão aqui em casa fica ligada o dia inteiro em programa infantil no YouTube. Nem sempre ela tá vendo. Eu deixo ligada pra fazer um barulho em casa. Porque senão a gente fica só nós duas aqui e não tem barulho nenhum. Então eu coloco a televisão aí quando ela quer ela assiste. Quando ela quer ela vai fazer outra coisa. Mas eu como mãe eu gostaria muito de entregar mais a ela do que eu entrego. A maternidade não deixa de ser o trabalho, né? Então você tem que entregar aquilo que você se propõe a fazer. Eu gostaria muito de estar ensinando mais a ela. Lúcia não vai pra escola porque a creche aqui é muito cara. Agora a pré escola, né? Na idade dela não tem pré escola gratuita pra idade que ela tem. Pelo menos aqui no estado de Nebraska não tem. Não sei nos outros estados. Então eu fico me sentindo às vezes muito mal. E eu sei que outras mães se sentem muito mal. Eu sei que as mães solteiras não tem o tempo que eu tenho pra ficar com os filhos delas. E que elas gostariam mais do que tudo de ter esse tempo. E eu sei que elas também muitas e muitas vezes se sentem as piores mães do mundo. Eu sei que mães que tem problemas com o marido também se sentem as piores mães do mundo. Mães que deixaram os filhos mais tempo morando com o pai do que com ela própria por diversos fatores. Também muitas vezes se sentem as piores mães do mundo. Vamos pensar juntas que não somos as piores mães do mundo. Em alguns momentos a gente realmente se sente assim. A gente sente que a gente não tá sendo o suficiente pros nossos filhos. Mas os nossos filhos amam a gente e tudo que a gente pode dar é amor. E se a gente tá dando amor, se a gente tá dando uma boa educação, é isso que importa. Outro dia eu levei a Lúcia no parquinho. Tava eu, Tom e Lúcia no parquinho. E uma moça tava lá brincando com os filhinhos dela. E a Lúcia se encantou com o filhinho dela mais novinho do que Lúcia. E ela foi lá brincar com ele e tal. E eles estavam brincando bonitinho. E a moça virou pra mim e falou assim. Você tá fazendo um ótimo trabalho com a sua filha. Ela é muito fofa. Ela falou em inglês porque era uma americana. E eu fiquei tão feliz com isso. Logo no dia anterior eu tava me sentindo tão mal comigo mesma. Mas aí eu vejo quanto a Lúcia é feliz. E se vocês veem quantos filhos de vocês são felizes. E quanto eles são educados. Quando eles tem o que comer. Quando eles tem o que beber. Quando eles tem o que estudar. Roupa pra vestir. São crianças que estão felizes. Quantas mães gostariam de estar no nosso lugar. Quantas mães gostariam de ter tudo aquilo que nós temos pra dar pros filhos e não tem. Acho que muito mais também do que a gente ficar se culpando. A gente tem que pensar em outras mães que não tenham acesso a tudo aquilo que a gente tem. A todo esse conforto que a gente tem. E até acredito que pessoas que me assistam. As mães que me assistam. Nem todas tem o conforto que eu tenho. Então como eu falei. Eu me coloco numa posição de privilégio. E eu reconheço esses privilégios. Mas ainda assim. Tem vezes que eu não vou me sentir a melhor mãe do mundo. Tem vezes que eu vou achar que eu poderia fazer muito mais do que eu tô fazendo. E isso dói. Porque a pressão social que existe sobre a mãe é uma coisa muito forte. A mulher tem que ser a mãe perfeita. Que tá sempre presente. Ela não pode errar. Ela não pode chorar na frente do filho. Desde que a mãe tá grávida. Começa a falar pra mãe que a mãe não pode chorar. Que a mãe vai passar aquele sentimento ruim pro filho. Que a mãe não pode chorar caso o filho morra do peito dela enquanto ela tá amamentando. Que a mãe não pode chorar na frente do filho se ela tem uma briga com o marido. Quer dizer, a mãe nunca pode fazer nada. Nunca é permitido a mãe fazer nada. E isso é muito errado. Nós somos falíveis. Nós somos passíveis de erro. Nós podemos chorar sim. Tá tudo bem chorar. Tá tudo bem se sentir a pior mãe do mundo. Mas isso passa. Tudo passa. Porque a relação mãe e filho nem sempre é perfeita. Muitas vezes a mãe realmente é uma pessoa que tem problemas. Às vezes é o filho que tem problemas. Às vezes a relação não dá certo. Nem toda a família é perfeita. Nem toda a relação mãe e filho, pai e filho vai ser perfeita. Vai ser uma conexão de pessoas. Que elas vão se amar como uma família. Só que quando existe amor. Quando existe esse companheirismo. Quando existe essa conexão forte do sangue. Nada mais importa. Se você tá dando amor. Se você tá dando carinho e educação. É o que mais importa. Mesmo que a gente sempre queira dar mais aos nossos filhos. Mesmo que a gente sempre queira que os nossos filhos tenham tudo do bom e do melhor. Que a gente não teve quando a gente era da idade deles. Eles vão crescer e vão se tornar as pessoas que eles têm que ser. Independente daquilo que a gente faz. A gente coloca muita pressão no que a gente vai fazer pra eles se tornarem pessoas de bem. E nem sempre tudo que a gente faz também vai fazer com que eles se tornem pessoas de bem. Nenhuma mãe quer que um filho vire bandido, por exemplo. E muitas mães acabam tendo filhos que vão pro lado do crime. E a culpa não é delas. A culpa definitivamente não é delas. É da própria pessoa. O meu vídeo aqui é mais pra gente se conscientizar de que nós mães não somos infalíveis. Não somos perfeitas. Que tá tudo bem. A gente se sentir fraca às vezes. Nós não temos que ser mulher maravilha. Nós estamos aqui pra educar. Pra dar amor. Pra dar carinho. E nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo de perfeito. Porque nem sempre a gente vai tá num bom momento. Nem sempre a gente vai tá na mesma vibe que a criança tá. Às vezes a criança quer brincar. Ela tá cheia de energia. E você tá super cansada porque você não dormiu de noite. Porque você foi trabalhar e trabalhou muito. Porque seu chefe aquele dia humilhou você. Mães que estejam me ouvindo. Tá tudo bem. Se vocês estiverem tendo um dia ruim. Tá tudo bem também. Todos nós merecemos ter dias ruins. Mas eles passam. E se vocês se sentirem menos do que isso. Tá tudo bem também. Ser mãe é muito difícil. Ser mãe é a maior responsabilidade que a gente tem na vida. E essa responsabilidade é muito dura. Apesar de ser muito prazerosa. É muito dura também. Porque faz com que a gente queira sempre o melhor. Faz com que a gente muitas vezes entre no nosso limite. Porque a gente não sabe como fazer. A gente não é ensinado a ser mãe. A gente vai aprendendo com o tempo. Então mãezinhas. Fiquem calmas. Tá tudo bem. Tudo vai passar. Tá bom? E se a gente tá aqui passando por um momento difícil. Se você tá com uma noite mal dormida. Se seu filho não tá indo bem na escola. Se seu filho quebrou o pé. Muito levado. Se sua menina tá falando umas coisas que você não gosta. Tá tudo bem também. Vai passar. Vamos aproveitar as melhores fases da infância dos nossos filhos. Porque isso passa muito rápido também. E esses são os melhores momentos que a gente vai ter com eles. Apesar de todas as dificuldades. Infeliz dia das mães pra vocês. Pra minha mãe. Pra minha avó. Também que é minha segunda mãe. Pra minha sogra. Pra todas as mães desse mundo. E pras minhas inscritas que são mães também. Um feliz dia das mães. Curtam muito. Esse é o seu dia. Como todos os outros são seus dias também. Assim como são os meus dias também. E que a gente passe a se cobrar menos. E que a gente passe a se entender. E se permitir um pouquinho mais. É isso gente. Então um beijo. E até a próxima. Bom gente. Mas hoje eu quero falar sobre... Bom gente. Mas hoje... O dia das mães aqui tá chegando. Super omissa. Que não... Que não dá atenção pro filho. Que não faz as vonta... Que não faz o... Parar com ela e recortar. E fa... E... Você conviver o tempo todo. Inte... É como se fosse um... Não é um trabalho. Ainda é muito caro. Não tem pré-scro... Não tem... Eu sei que mães... Eu sei que mães... E a gente tá aqui, né? E a gente sempre... Eu sei que a gente tá aqui. Eu sei que a gente tá aqui.